Olá pessoal bem-vindos ao canal YouTube eu sou o Hugo e hoje trago miniaturas MotoGP 1x18 Planetário Acustínico aqui com a moto Yamaha de Bantino Rossi vamos ver aqui mais uma moto e vamos falar também da moto de Miguel Oliveira que tem devido aí uns problemas por isso não perco um vídeo na segunda entrega aqui a moto Yamaha de Bantino Rossi por R$ 7,99 já saiu nas bancas não sei se ainda há modelos disponíveis porque a KTM de Miguel Oliveira desapareceu em pouco tempo das bancas vamos a falar dessa situação mas para já vamos ver aqui esta moto vem aqui novamente todas as motos ou algumas das motos que vão sair durante esta coleção a próxima entrega R$ 14,99 ok a partir da terceira entrega em diante serão todas a R$ 14,99 a próxima será a Honda RC213 V de 2009 a moto de Marc Marques e vamos ver agora a revista e depois a moto nesta saca vem este panfleto da próxima moto R$ 14,99 como tinha dito há pouco vem também as ofertas como tinha mencionado quando mostrei a moto a moto da KTM Miguel Oliveira vai estar aí o link na parte de cima quem quiser ver aqui o papel para fazer reserva vem novamente o papel nesta coleção é apenas preencher estes dados ir a um quiosque que tenha esta coleção e fazer reserva e depois temos aqui as motos que vão também sair durante esta coleção nesta revista Vantino Rossi 2019 Yamaha WZR M1 temos aqui a falar sobre o piloto do Vantino Rossi e aqui temos os países e a classificação em cada país deste piloto do Vantino Rossi este piloto aqui em cima da moto a uma das imagens do Vantino Rossi aqui a moto Yamaha um póster aqui da Yamaha do Vantino Rossi a ficha técnica da moto ok aqui toda a equipa constituída da moto Yamaha com o Vantino Rossi aqui e aqui mais outra foto sobre o Vantino Rossi em cima da sua moto mais outra foto e aqui a parte final desta moto vamos passar à moto Estas motos não são para menores de 14 anos e o local onde são produzidas estas motos made in Bangladesh e vamos ver agora a moto e temos aqui a moto ok muito muito fixe A situação da moto da KTM eu tenho conhecimento através de um suscritor desde já quero agradecer ao Rodrigo por estar apoiar o canal e estar já nas informações quem quiser a KTM de Miguel Oliveira tem que fazer a inscrição para fazer a reserva de toda esta coleção parte não sei como vocês quiserem só assim é que vão conseguir a moto KTM isto porque eu tenho conhecimento e com a ajuda do Rodrigo há pedido de 12 mil motos 12 mil modelos KTM para entregar não sei se é verdade ou não mas ele deve ter suas informações quem for ao quiosque para fazer a compra não vai conseguir porque a moto não está disponível assim estão começando a fazer coleção até receber a moto não sei se foi jogada do planeta da Agostini distribuirão as motos chama a atenção das pessoas para comprar a moto e quem não conseguiu fazer a reserva e agora se calhar vão atrasar na entrega da KTM de Miguel Oliveira vão estar muito tempo à espera dessa moto enquanto isso estão a fazer a compra da coleção é assim que o negócio gera negócio e as pessoas sabem se querem ou não fazer a coleção eu não vou fazer a coleção esta é a minha última moto que eu vou adquirir aqui da Yamaha porque vou juntar a moto que já estou a construir se calhar nem esta queria ter e já agora boa sorte para todos que estão a tentar ainda adquirir a moto KTM de Miguel Oliveira muito obrigado a todos por me acompanhar em mais uma apresentação aqui neste caso da moto Yamaha de Valentino Rossi à escala 1x18 não perco nos próximos vídeos ainda estou a guardar a revista 30 e estou em erro revista 34 da coleção da Yamaha de Valentino Rossi também mas à escala de 1x4 porque infelizmente o planeta da Agostini não está a mandar revistas seguidas está a mandar revistas salteadas estou a guardar pela revista 30 e a 34 para começar a fazer vídeos sobre a montagem da moto do Valentino Rossi obrigado a todos façam comentários o que acham desta situação que está a passar com a KTM ou com esta coleção das moto GP obrigado a todos e até à próxima tchau tchau